E aí pessoal, boa demais! Igual olha com vocês, esses dias eu tô na saga da pimenta, né? Comprei um monte de pimenta, plantei várias sementes, plantei umas sementinhas que eu tinha aqui guardado, tem algumas pra plantar ainda que eu não plantei, tem uma répera de um escópera aí também, que eu não plantei, mas depois vou plantar todas as duas, já mostrei em vídeos aqui anteriores, e eu vou plantar uma malagueta que tá ali, tá debaixo do pé de couve ali, tá guardadinho ali, esses dias eu correria aqui, não deu tempo pra plantá-la não, e hoje eu vou plantá-la, vou plantar, vou mostrar pra vocês a aduação, vou dar uma ideia pra vocês, já vou mostrar aqui, dar uma dica, eu tô vendo aqui, tá vendo as pintinhas aqui, ó? Eu vou falar com vocês que produto é aquele que eu joguei na pimenta ali, e tem que jogar, de vez em quando ela não vai muito pra frente não, por alguns fatores eu vou ensinar pra vocês por quê, mas é fácil de resolver e ela vai ficar bonita aí na sua casa, você não vai ter problema nenhum com uma biquinha aqui, ó, super bonita, que sofreu o mesmo tratamento, tá bom? Confere o vídeo aí! Pessoal, daqui a pouquinho eu vou voltar aqui nos pimentões aqui, que é a mesma, é uma pimenta, né, de grande porte, por isso que é chamada até de pimentão, é uma pimenta que não arde, eu dei uma tratada nela hoje de manhã aqui, daqui a pouquinho a gente vai voltar nela. Alface tá aí gigante, gigantaço, aí eu observo aqui, nós vamos plantar essa pimenta aqui, ó, lindeza demais, né? Pimenta muito bonita, muito característica, muito utilizada por nós aí na nossa culinária, e ela tá num saquinho aqui pedindo tadinho pra ir pra um vaso, não pode ficar muito tempo aqui, eu vou plantar e já vou explicar pra vocês porque que a gente não pode esperar muito tempo pra colocá-la aí no vaso, ok? Pessoal, já vou dar essa de caça pra vocês aí, tá bom? Se for uma dica muito boa, já dá um like aí, compartilha esse vídeo, inscreve no canal caso você não for inscrito, tá ok? Galera, a pimenta, ela é uma frutífera, né? Ela produz o fruto aqui, isso gera muito desgaste na planta. Quando você pegar uma muda de pimenta, evita deixar ela chegar mais ou menos nesse estágio aqui, olha, planta ela antes, planta ela antes, passa ela pra um vaso antes de ela até começar a florir, porque é o seguinte, ela gasta muita energia fazendo a floração e a frutificação e para de crescer. Quando ela parar de crescer, não vai dar um pé de pimenta grande, não vai produzir muito. Fica assim de caça top aí. Então o que você faz? Bem no início, lá na hora que você plantar ela, plantar ali, ela chegar ali próximo de um palmo de altura aqui, você já apanha no vaso como eu fiz o plantio das outras, plantei em dia, beleza? Essa aqui que ficou boiando ali, acabou garrando. Tem uma flor aqui, só que eu vou tirar essas galhas de baixo, eu não quero essas galhas de baixo aqui, eu quero que ela dê produto nas galhas superiores aqui. é da podação aqui para cima, já ensinei sobre a podação, falei, vou até tirar aqui, a minha tesourinha de poda não está pertinho de mim aqui, na hora que eu vou pegar ali dentro, eu termino até de fazer essa poda aqui, não pode ficar sefiapada igual ficou aqui não, eu tentei tirar aqui inteiro, deixa eu ver se eu consigo aqui, tirei, beleza? Galera, vou plantá-la ali, então você não pode deixar ela ficar muito tempo não, começou a fruta ficar igual está aqui, já era para ter ido entrar no vaso há muito tempo, mas foi uma falha minha, muita coisa para fazer aqui, ok? Vamos lá, vou mostrar para vocês o vaso, que eu vou utilizar, um preparo da terra também, que eu vou colocar nela, que ela tem um solo específico, pimenta gosta de um solo, não muito brasileiro não, um pouquinho mais voltado lá para o México, ok? Vamos lá? Pessoal, como eu disse para vocês, nós temos que pensar na pimenta lá no ambiente dela, uma das coisas primordiais do plantio da pimenta, é um vaso bem drenado, ela é uma planta mais desértica, ela não é uma planta de lugar muito molhado não, ela não gosta de terra muito úmida, pode regar todo dia? Pode, desde que o solo drene bem, ok? Então pega um vaso que drena bem, vaza a água bem, não fique água acumulada dentro do vaso, já plantei em terras mais úmidas? Foi para frente? Até foi, mas não desenvolve tão bem, quanto uma terra um pouco mais drenada, tá ok? Vou mostrar para vocês aqui agora, a mistura da terra, super top, um elemento super legalzinho, você vai colocar aí para a sua pimenta, ó, frutificar e ficar bem bonitinho, como a Bikini está frutificando aqui agora. Pessoal, as pimentas, elas são originárias, principalmente lá do México, né? A origem dela, a base, onde que foram encontradas, foram lá. As que a gente tem hoje, é cruzamento de várias pimentas, para chegar nas, nas grandes variedades que nós temos hoje. E uma das características do solo, lá onde que ela existe, ele se alcalino. Esse solo nosso aqui, que é a terra vermelha, nossa, apesar dessa terra não estar vermelha, por causa de adubação aqui, que eu tiro ela nos lotes, perto de casa, aqui tirando superficialmente, então ela fica com essa cor aqui, ó. Já ensinei para vocês como remover uma terra legal, e perto de casa, uma terra adubada, Essa terra aqui, ela é rica em alumínio. Se você plantar a pimenta nela, essa terra é ácida, porque o alumínio deixa a terra ácida. O calcário, que é esse pozinho branquinho aqui, calcário dolomítico, você pega só uma mãozinha dele assim, ó, só isso aqui, ó, só isso aqui, ó, e você vai semear, aí na sua terra, ok? Para fazer a mistura na terra, para esse calcário, que é o nioalumínio do solo, vai tirar a acidez desse solo, e tirar também um pouquinho da acidez do adubo, que você colocar aí, tanto o esterco de boi, quanto o esterco de galinho, como está aqui, ele tem teor de acidez, principalmente o esterco de galinho, que eu vou utilizar nessa mistura de hoje. Vou dar duas ideias para vocês. Se fosse esterco de boi, seria metade esterco de boi, e metade terra vermelha. Como o esterco de galinho é um pouco mais forte, eu vou colocar quatro partes de terra, para um de esterco de galinha. É excelente, o esterco de galinha é bem melhor do que o esterco de boi, só que ambos tem que ser curtidos. Se você não curtiu o esterco de galinha, vai queimar só a pimenta, e a culpa não vai ser minha. E eu falei que vocês têm que curtir. 60 dias esse esterco tem aqui, para chegar nesse nível aqui. E aqui é a mãozinha de calcário, que vai tirar essa acidez, ok? Vou fazer a mistura dessa terra aqui, vou plantar no vaso, vou mostrar a forma correta de se colocar a muda, para que ela não venha melar, ok? Pessoal, eu sempre falo com vocês, tem gente que tem a mania de fazer o seguinte, ah, está esse talo grande da pimenta aqui, então eu vou enterrar tudo isso dentro do chão, deixar só isso aqui para fora, para dar firmeza na planta, para ela se sentir mais mergulhada na terra ali, para ficar bom, né? Soltar raiz aqui. Isso é manta pura, não pode. Está vendo essa coisinha verde? Aqui ela faz a fotossíntese, é a clorofila, isso verde é a clorofila, ela faz fotossíntese por aqui, ela nutre a própria planta, ela cria seus nutrientes através desse caldo também. É uma planta herbácea. Aqui não tem resistência à bactéria de solo, se você ficar enfiando isso aqui debaixo do solo, a sua planta vai melar, ok? Observa ali, sai um pouco de terno que eu estava goando, regando, né? Observa a parte de baixo que estava dentro do solo, olha, ela não está aqui só vermelha de terra não, ela está áspera também aqui, ela forma a asperidade, essa asperidade protege contra a bactéria de solo, aqui em cima não tem essa asperidade aqui, então eu só posso chegar à terra aqui agora, no nível do torrão. Esse saquinho está bem vacaiadinho, eu vou tirar ele inteiro mesmo assim aqui, quando você quiser tirar o saquinho inteiro, você só aperta o fundo aqui, puxa de lado aqui, dá para serrar e aproveitar, esse que está bem velhinho, eu vou jogar no lixo daqui a pouquinho. Essa terra vermelha que esses caras fazem, essas mudas, sinceramente, que eu vou jogar até no chão aqui, no chão da horta, vou tirar aqui o excesso de terra vermelha, aqui você olha se tem um embolamento de raiz, que é em cabelamento, ou quando forma aquele, que a cabeleira tira, estou sentindo esse torrão muito duro aqui, olha, a raiz tem dificuldade de sair fora desse torrão, vou quebrar ele aqui, sinceramente, esse aqui não vou deixar não, aqui, tirei o excesso desse torrão durão, você fala assim, moça, você destruiu a raiz toda, destruiu não, aqui agora, o que eu vou fazer, vou chegar ela aqui no vaso, tirei aquele torrão duro, por que eu estou fazendo isso aqui, galera, toda vez que eu faço essa muda aqui, eu comprei ela pronta, na Mil Flores lá, quando eu compro muda pronta, eu fabrico muita muda de pimenta, eu mostro para vocês aí, mas quando eu compro muda, e ela vem nesse torrão vermelho aqui, eu deixo ela aqui, ela vai ficar aqui, uns seis meses produzindo pimenta aqui agora, quando eu vou desmanchar o vaso, eu aproveito aqui, eu vejo o torrão praticamente inteiro, e quase não sai a raiz dele, a raiz sai pouca, sai mais do fundo aqui, sai pouca lateral, porque o torrão é tão duro, que não deixa a raiz sair, toda vez que eu tiro o torrão assim, ainda mantém a raiz igual está aqui, a planta vira outra, cresce muito mais, muito mais, ok? Você não pode quebrar totalmente, quebrar só um pouquinho, igual eu quebrei aqui, vou ter calça ele um pouquinho, para ela subir, aqui, você olha essa planta, e está centralizada aqui, a plantinha centralizou, precisou de centralizar um pouquinho mais, está meio torta, você põe ali até centralizar a plantinha, para ficar reta, ok? Aqui, mais ou menos aqui, agora o que você vai fazer? Você vai acrescentar a terra aqui, só chegando terra no nível, onde estava o torrão, da mudinha ali, sem chegar a terra tampando aqui, aqui agora, como eu fiz uma certa, rompimento das raízes, é um pouquinho agressivo, é uma situação de estresse para a planta, o que a gente faz no início aqui agora? Aqui a gente vai colocar a terra, até ficar um dedo abaixo, do nível da borda do vaso, aqui ó, aqui ó, não chegando terra, para tampar o caule da pimenta, ó, top demais aqui ó, sem tampar a borda do vaso, porque se eu jogar a terra até aqui em cima, mal que eu jogar a água, vai transbordar, vai sujar seu chão todo, sujar seu vaso, vai perder o nutriente do vaso, você vai jogar só um pouquinho de água, já vai vazar a água, para a lateral do vaso, você vai parar de regar a planta, nossa, você vai perder a paciência, porque agora o que eu vou fazer? eu vou encher de água aqui, deixar a água ficar aqui em cima, quase transbordando, vou esperar ela decantar, entrar para dentro do vaso, parar de sair bolinhas, vou jogar água de novo, fazer isso umas duas, três vezes, que aí eu vou enrigar essa planta, até o solo ficar encharcado, essa folhinha aqui não murcha nem um pouquinho, nem um pouquinho, estou te garantindo, como a estrutura da raiz dela ficou inteiraça, em volta ali ó, igual vocês viram, ela não murcha nada gente, nada, 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 pode ficar tranquilo aí, se caso você ver que o torrão está bonitinho, não é coisa dura, não é efeito de material duro, é efeito de substrato, igual o caso aqui é efeito de terra, quando ele é efeito de substrato, você pode plantar direto, não precisa desmanchar o torrão, igual eu fiz aqui não, porque essa terra vermelha aqui, ela é dura, ela é um porrete, ela trava, segura as raízes, não deixa essa raiz crescer, aqui agora ó, vou deixar essa plantinha daqui, um mês você vai ver, como é que essa plantinha vai estar latada de pimenta, que é latadaça, e ela dá umas duas ou três vezes, eu coleto, dá de novo, coleto dá de novo, e a pimenta malagueta, tem uma coisa muito interessante com ela, vou falar para vocês, você pode podá-la, sim que parou de produzir, você viu que as pimentas não estão bonitas, mas não está soltando flor, você pode vir aqui podá-la, que ela solta, brota de novo, produz uma árvore bonita, grande de novo, e produz de novo, eu já consegui quase três vezes, uma pimenta que tinha ali na beira do canteiro, você pode podá-la, que ela aceita podá-la, chique demais né, galera, que agora eu vou só regar, eu não vou delongar muito com vocês não, para que eu rigue aqui, ela não sofra, beleza, galera, brigadão, espero que você tenha curtido o vídeo, se você curtiu, e dá um like aqui, inscreve no canal, faz algum pedido de vídeo, essa é a última pimenta, que eu estou com ela aqui, muda para plantar, só que eu estou com várias sementes ali dentro, aqui não sei, vou fazer muda delas, e vou plantar um pouquinho mais, aqui para a gente ver, tá bom, galera, brigadão, desculpe qualquer coisa, espero que você tenha curtido o vídeo, espero que você tenha curtido, a pimenta aí, estou até um pouquinho gripado aqui, que coisa gente, Deus abençoe vocês aí, o frio está começando, então muito cuidado aí, com a gripe aí, acho até que eu estou um pouquinho resfriado, e cuidado com a dengue também, dengue está, nossa, quando está metade da história, debaixo do pé de amor, você chora, dengue não está brinquedo, viu galera, veio com algumas variantes, bem zangadas aí, e está botando a galera lá, no descanso no hospital, vou ter que ir lá, fazer uma visita daqui a pouquinho, e é muito grave, grave, grave mesmo, então toma cuidado aí, beleza, cuida da sua casa, cuida da sua família, não deixe pratinho de vasco, não deixe nada, aqui eu fico fazendo vídeo com vocês, não tem pneus me picando aqui, porque eu não deixo lugarzinho, para eles, ter água, entendeu, fico de olho na cara do vizinho, fico de olho na cara do vizinho ali, então se nós tiver água lá, eu vou comentar com eles, galera, brigadão, valeu, desculpa qualquer coisa aí, Deus abençoe sua horta, suas plantinhas, próximo vídeo, eu vou colher essa alface aqui, gigantasse, vou só mostrar para vocês, um pouquinho só, olha que inenso, só para vocês terem ideia aqui, do eixo dele até a borda, que é enorme, do lado de cá, que é o que eu falei com vocês, que eu plantei sem adubação, sem colocar esterco de, olha aqui, olha ali a folha dele, isso aqui tudo é um pé de alface, galera, isso aqui tudo é um pé só, olha, olha o tamanho dele, isso aqui tudo é um pé de alface, todo gigante isso aqui, expliquei, mostrei no vídeo, como plantar o pé de alface, sem precisar de colocar adubação, nenhuma para você comprar fora, mas isso é o jeito certo, de coletar a terra perto de casa, quem não viu o vídeo, de ver aí também, tá bom? Galera, obrigadão, valeu, desculpa qualquer coisa, Deus abençoe suas plantas aí, que seja muito mais feliz que elas, com elas do que eu, perdão, muito mais feliz que elas do que eu, com as minhas aqui, você abençoe, Deus abençoe suas plantinhas aí, tá bom? Obrigadão, valeu, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau,